O bicho vai pegar, o STF vai pro tudo ou nada e vai mostrar para os deputados e senadores que quem manda no Brasil são eles e ninguém pode falar absolutamente nada. Eu não sei se você tá seguindo os nossos vídeos sobre essa luta entre o Elon Musk e o Xandão, não sei, mas eu disse a vocês algo que aconteceria no dia de ontem. Falei a vocês que o primeiro passo da Suprema Corte seriam se unir. Os togados unidos jamais serão vencidos. Quem é que tá aqui? Você lembra disso, Fábio? Eu lembro quando você falou pra gente que amanhã, naquele caso eu falei, no dia de amanhã, o que vai acontecer? Vocês virão a notícia de que a Suprema Corte está junta. Os togados unidos jamais serão vencidos. Falei pra você e isso aconteceu. E eu vou explicar pra você o que mais está acontecendo nos bastidores. O STF tenta ir pro tudo ou nada. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, no Telegram, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E se você acha que esse conteúdo é bom, você acha que esse conteúdo agrega à direita brasileira, cara, dê um pix, dê um superchat, ajude, colabore com a direita. Você monetize o nosso trabalho para que possamos continuar nessa batalha. Olha só o que aconteceu aqui no dia de ontem. Eu vou botar aqui na outra câmera pra gente ver assim desse lado. Olha só isso aqui, pessoal. Olha o que disse o Gargamel. Vamos lá. Paralmente, ao revisitar a recente história nacional, não é preciso muito esforço para concluir que o marco civil da internet, atualmente invigilou, com o qual esta corte tem um encontro marcado em breve, tem se revelado muitas vezes inapropriado a impedir abusos de toda sorte. Para, para, para. Nesse sentido. Vamos parar aqui. Há muito? Você ouviu isso? Eu vou voltar nesse vídeo do Gargamel, mas primeiro, deixa eu mostrar uma coisa pra você aqui. Olha só isso aqui. Vamos lá. Ah, ah, os senadores, esses senadores... Vou botar um pouquinho pra frente aqui. Os senadores... Vou botar um pouquinho pra frente. Falou isso aqui, ó. Falou isso aqui. Vou lembrar aqui, ó. O que ele falou? Recordar é viver, ó. Recordar é viver. Vamos lá. É importante dizer a concentrada brasileira. Nós temos três caminhos possíveis para esta regulação. Uhum. Uma, que nós desejamos que chegue ao final, é a regulação pela lei. Ou seja, pelo Congresso Nacional. Se estes adeptos do Faro Aérea Digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e a reputação feita pelo Poder Judiciário e do Regulação Legislativo. Então, que fique a mensagem consignada enfaticamente. Os adeptos nessas práticas deletérias, nocivas, agressivas e mortais, perderão. Então, aqui, o então, né, agora, ministro da Suprema Corte, ele faz uma ameaça. E a ameaça é, se eles conseguirem barrar a lei 2630, que foi barrada, nós iremos agir. Nós faremos a lei. Nós tomaremos a rédea. É isso que ele falou. E agora ele é juiz da Suprema Corte. Continua. Ó, Paulo, ele falou que quando era ministro da Justiça, hoje já virou ministro do STF, já teve um burburinho lá pra poder reglamentar por lá. Então, Paulo, com todo respeito à vossa semblência, você já foi pro governador, inclusive senador da República, você sabe que a contribuição de legislar somos nossa. Então, deixa a gente fazer isso aqui, sabe? Os poderes são independentes, são harmônicos. Já falo, são independentes. Deixa a gente ser independente. Inclusive, o Geraldo tem uma bomba pra falar pra gente agora aí. Fica contato, senador, Geraldo. Muito obrigado, senador Cleitinho. Eu quero lhe cumprimentar por relembrar pra gente esse trecho que é emblemático, senador Magno Malto. Numa coletiva que o, então, ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quando viu que no Congresso não ia rolar a censura das redes sociais, porque a pressão do povo brasileiro, um povo de brilho, um povo que não se dobra a ditador, de forma cordeira, pacífica e responsável, reivindicou dos seus parlamentares que não votassem nesse projeto. na urgência dele, e ali mostrou pra maioria da Câmara dos Deputados que não ia regular a mídia, e o ministro fez essa ameaça. Olha, se o Congresso não fizer a deliberação da regulação das redes sociais, ou o governo federal vai fazer, através de decreto, o Executivo, ou o SPF. Ele cantou a pedra. Será que é o que vai acontecer agora? Porque... Cantou a pedra. Agora vamos voltar no vídeo que nós falamos. Vamos lá. A gente já veio visitar a recente História Nacional... Olha a pedra aí! ...muito esforço... Olha a pedra! ...que o marco civil da internet, que atualmente em vigor, com o qual esta corte tem um encontro marcado em breve, tem se revelado muitas vezes inapropriado a impedir abusos de toda sorte. Nesse sentido, há muito tempo estou convicto de que, apenas com a elaboração de uma nova legislação, será possível estabelecer, com mais segurantes, os direitos e deveres de todos aqueles que se disponham a atuar na internet, sem que haja espaço para agressões, mentiras, culpismos e outros males que têm assolado o país nos últimos anos. Vale ressaltar que tanto o Digital Service Act europeu como o Online Safety Act do Reino Unido são ótimos exemplos de normas que estabelecem a responsabilidade de todos os atores do ecossistema. Ele podia citar também o sistema que eles usam em Cuba, o sistema que ele usa na China, o sistema da Rússia e também o sistema da Venezuela. São ótimos sistemas também que eles usam para realmente não ter a fala que eles definem ser a fala de ódio. Pessoal, eu e você somos pessoas do bem, somos conservadores, somos pessoas que acreditamos no equilíbrio, e eu e você somos contra todo tipo de ameaça, todo tipo de crimes pela internet. Mas a realidade é que já existem esses crimes tipificados. Se você comete crime na internet, você pagará por esse crime. É bem simples assim. Então, o nosso problema não é esse. O problema é outra coisa. É quando você faz uma lei, você dá tanto poder ao Estado e depois o Estado faz o que ele quiser, porque agora ele tem em mãos todo o poder. Continua. digital. É preciso que tenhamos clareza sobre o que se passa diante dos nossos olhos. O horizonte democrático desenhado pela Constituição de 1988 foi objeto de arviloso da trama que pretendia subjugar os poderes instituídos contra a vontade manifestada nas últimas eleições. A subelevação pretendida teve amplo espaço de idealização e mesmo de execução nas redes sociais, sem que os meios de controle então vigentes tenham sido capazes de impedir a sedição. Todas essas circunstâncias ainda estão sendo objeto de apuração nesta Casa dos vigores do devido processo legal. Tenho certeza de que este Supremo Tribunal Federal, honrando suas melhores tradições, saberá em cor a cada um dos desenvolvidos a devida responsabilização, aplicando a ordem jurídica de forma proporcional e justa na defesa da democracia. Da mesma forma, não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que esta Corte não se for dar a garantir que a ordem jurídica brasileira seja aplicada sem relativizações, como assentou a vossa excelência, toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras. Uau! Sério? Ora, o Estado de Direito exige que todos, não importa se ricos ou pobres, poderosos ou humildes, estejam submetidos aos rigores legais e sejam alcançados pelos ditames constitucionais que consacram, ao lado da liberdade de expressão, a inviolabilidade e a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado do direito de indemnização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, tal como assentado pelo artigo 5º, inciso 10, da Carta da República. Não é preciso reiterar as múltiplas manifestações deste Supremo Tribunal Federal a atestar que, no contexto republicano, liberdade de manifestação não se confunde com libertinagem, nem permite veiculação de discursos de ódio, dolosamente e muito bem remunerados, propagadores de fake news, não? Pessoal, nós odiamos fake news, nós somos contra o fake news, mas essa fala de que nós iremos censurar a fala de ódio, censurar tudo isso, é a mesma fala do Putin, a mesma fala do Maduro, a mesma fala do Xi, todo ditador diz que vai censurar os extremistas, né? E isso é aceito por parte da população. Na verdade, esses ditadores estão censurando qualquer pessoa que queira falar a verdade. Esse é o medo da população brasileira, deles falarem o que todo mundo quer ouvir e, na verdade, quem será censurado são todos aqueles que possam falar algo que eles não querem que seja dito. Vamos lá. ...ar endereçados a minar a própria estabilidade institucional da nação brasileira, onde enxergue pilares básicos de nossa democracia. Escuta essa, escuta agora. Enganemos, senhor presidente. Por trás da retórica nefasta, que haveria uma liberdade ilimitada no ambiente virtual, o que existe é mérito entre esses custos, voltado para a obtenção de rendoso lucro, as custas de divulgação de liberdades com propósitos políticos cada vez mais claros, segundo se percebe das investigações realizadas. Por isso, é preciso rechaçar com absoluta vergonhência declarações tendentes a indicar e insuflar o não cumprimento de determinações judiciais. No Brasil, como em toda e qualquer democracia moderna, deliberações jurisdicionais podem ser analisadas e criticadas, mas jamais podem ser descumpridas dolosamente. Ué, pode ser criticado? Senhor presidente, eu gostaria de terminar esta minha fala solidarizando-me com o ministro Alexandre de Moraes, que há muito tempo tem sido vítima de injustas agressões físicas e virtuais. Com a sua excelência, ministro Alexandre, enche de orgulho a nação brasileira, demonstrando, ao mesmo tempo, prudência e assertividade na condução dos múltiplos procedimentos adotados para a defesa da democracia em nossa pátria. Os propagadores do caos alertam que as hostilidades endereçadas a quaisquer dos ministros desta casa ofendem a cada um de nós, magistrados, e insultam ainda esta corte multicentenária, que nunca deixou de exercer o seu papel nos momentos mais dramáticos da história nacional. Tenho certeza do seu presidente que nos dias atuais o Supremo Tribunal Confederal mais uma vez não voltará ao país. Muito obrigado. Pessoal, eu lembro falando a vocês, se vocês me seguem às 15 horas, eu falei exatamente isso, que o próximo passo da Suprema Corte seria todos por um e um por todos. Eles iriam se unir, iriam apoiar o Alexandre de Moraes. E aqui você vê claramente eles dizendo que nós somos todo com você e a população brasileira é consigo também. Aí ele diz que o Alexandre de Moraes é atacado, é agredido, com certeza, deve ter alguns malucos aí que o atacam e o agridem, com certeza. Nós, o nosso canal, e você que está inscrito no nosso canal, a gente critica, nós fazemos críticas às ações, às performances do ministro Alexandre de Moraes. Então, por exemplo, a questão que aconteceu na Itália, nós questionamos essa ação dele. Qual a ação? A ação de dizer que ele foi agredido sem que haja nenhuma filmagem de agressão. Quando essas famílias chegaram no Brasil, já tinha polícia investigando e fizeram busca e apreensão na sua casa. Por exemplo, nós criticamos a performance dele botar o Elon Musk no inquérito das milícias, sendo que o Elon Musk não cometeu nenhum crime, ele fez um questionamento. Ah, mas ele descumpriu, ele não descumpriu, ele disse que iria descumprir. Dizer que vai descumprir não é descumprir. Então, você vê que está fora. E aí, você vê, por exemplo, aqui, quem mais, quem menos, se não ele. Nós precisamos aqui é de agradecer a Vossa Excelência e hoje as palavras do eminente decano ministro Gilmar Mendes. Ele reinterar, presidente, que é tenho absoluta convicção que o Sobrando e o Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de atenção. sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão... Concordamos, quem está fazendo todos esses ataques é o Lula. O Lula, ele está fazendo um ataque, no caso, um ataque antissemita. Isso aí, nós concordamos que é ilegal, deveria ter uma investigação contra o Lula, mas eu não vi a Suprema Corte falar absolutamente nada sobre isso. são essas coisas que nos questionam. Por que o Lula pode falar o que ele quiser falar e ninguém dá 48 horas para ele explicar o porquê que ele foi antissemita, porque o antissemitismo está crescendo mais de mil por cento no Brasil e qualquer outra pessoa que fale algo, eles são caçados. Essa é a pergunta. Vamos lá. são uma liberdade e defesa da tirandia. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e de seriedade do poder judiciário brasileiro. Agradeço novamente a vossa excelência e a todo o plenário do Supremo Tribunal Federal das palavras do nosso decano ministro Gilmar e ministro Obrigado, presidente. Estou de acordo com o Alexandre Moraes. A Suprema, que é o Willem Musk, deve estar com medo dele. Quer dizer, o alienígena que não sabe, mas ele sabe. Então ele mandou uma mensagem para o Willem Musk. Mandou uma mensagem para o Willem Musk. E a que eu estava lendo aqui, por exemplo, para você entender a jogada. A jogada é o seguinte. O Lira com esse lero-lero que eu vou tirar essa lei 2630, vou tirar isso para vocês, vamos tirar isso. E aí o Supremo Tribunal já tinha em sua visão de barrar, de fazer a censura. Então, isso foi uma jogada entre eles. Então, na verdade, infelizmente, não foi uma vitória. Não foi uma vitória porque isso foi uma coisa premeditada. Eles já sabiam que isso ia acontecer para que o STF viesse julgar o marco temporal da internet. E aqui nós podemos ver, por exemplo, esse pedaço aqui. o que eles querem fazer é trocar isso aqui que a gente está vendo. Olha, é o marco temporal, algumas questões levantes para o atual debate sobre constitucionalidade do artigo 19 do marco civil da internet. Quer dizer, o artigo 19 do marco civil da internet. Olha só, este ano, o STF, segundo o qual, vamos lá, artigo 19 do marco civil da internet, segundo o qual o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infligente, ressalvadas as disposições legais em contrário. A regra, como o próprio trecho inicial do dispositivo prevê, teria o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Então, eles querem tirar exatamente isso, eles querem tirar o artigo 19, eles querem fazer, por exemplo, vamos entender, toda a briga do Willemansky com o Alexandre Moraes e todas as brigas, os nossos questionamentos da performance do Alexandre Moraes, dos perfis que foram barrados são exatamente esses. O cara fala uma coisa que na opinião do Alexandre Moraes ela é errada, o Alexandre Moraes ele vai e barra ou bane ou censura o perfil do cara. Só que de acordo com a lei isso deveria ter sido feito por um juiz e um julgamento. Se o juiz no julgamento chegar à conclusão de que o cara cometeu esse tipo de erro, então ele tem que ser retirado. É assim que deveria ser feito e não como o Alexandre Moraes tem feito. Então o Alexandre Moraes o que ele quer fazer é consertar o que ele vê um erro, ou seja, ele quer trocar esse artigo, ele quer dizer que esse artigo é inconstitucional onde ele fará a vontade dele e vai dizer que nós estamos fazendo isso por quê? Porque o Senado, a Câmara não fazem nada e como eles não fazem nada nós teremos de fazer. É isso que vai acontecer provavelmente vai demorar aqui talvez uns dois, três meses eles irão julgar esse caso e eles irão pagar isso aí e a Suprema Corte vai vencer contra o Senado e contra a Câmara dos Deputados eles vão ficar com a mão do bolso sem saber o que fazer agora eu e você que nós podemos fazer torcer para a briga vamos ver como que vai ser a reação do Senado como vai ser a reação dos deputados quando o Willem Mons quando o Alexandre Moraes e companhia tirarem aquilo ali da Constituição ou seja, uma lei que ele simplesmente vai dizer que essa lei não é boa de acordo com ele e aí vai ainda culpar os deputados e senadores por não criarem uma lei e vai jogar aquela desculpa dizer ah não é porque eles querem que pessoas cometam um crime na internet blá 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 nós não queremos isso nós não queremos isso nós somos contra o crime somos contra a bandidagem somos contra as ameaças tudo isso de ameaça e bandidagem quem gosta é a esquerda entendeu então eu vejo que o bicho vai pegar eles não vão frear vão continuar indo pra cima e aquela coisa que eu falei pra você o primeiro passo eles iriam se unir agora se isso não funcionar o próximo passo será o boi de piranha Deus abençoe a todos vejo você no próximo vídeo lembrando que às 15 horas nós temos nossa live num outro canal e às 13 horas nós temos uma live nesse canal voltamos às 13 horas estamos começando tentando fazer um programa todos os dias às 13 horas o programa chamado Rumo à Virada de Jogo quer dizer nós vamos mostrar pra você já tem mais ou menos um ano que a gente fala isso e todos os dias falar sobre essa grande virada que será em 2026 Deus abençoe a todos vocês vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 Tchau